Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, olha só, olha que bonito, olha que bonito, ó, vamos pegar aqui em qualquer lugar, é isso Tanto faz Olha, olha, olha que bonito esse som, prestem atenção nesse som, galera Vamos Eu acabei de declarar a guerra e a Rússia já tá em low entusiasmo Os caras não tem exército, what the fuck, ah, ele tava sendo atacado, né, acho que a Transoxiana tava atacando a Rússia, é verdade, é verdade, é verdade Ok, só vão, meus vassalos, só vão Tem que lidar com aquilo ali, ah, deixa eu fazer alguns mercenários aqui, só pra fazer carpet siege nesses caras também Porque senão vai demorar demais Vou fazer carpet siege nesses caras aqui, vou ajudar meus amigos Estamos em primeiro lugar no ranking, yay Nobreza, general, etc, é isso Não quero pedir grana, não quero refutar ministro, não quero fazer nada disso, perfeito Galera Nem começou a guerra, o negócio já tá em low entusiasmo, mas tudo bem, a Rússia tá Ah, tá com zero exército, então faz sentido Gol, gol, meus minions, gol, gol Vocês conseguem Perfeito Vamos fazer carpet siege aqui Isso aqui eu posso tirar daqui, eu vou começar a fabricar nos autodurps Builds by network nos autodurps, perfeito E... Acho que não tem exatamente outraged, mas tem gente que estão se sentindo ameaçado, talvez Acho que não, né Só tem caras com opinião negativa Como é que eu vou achar eles? Com subjetos, whatever Esse cara foi melhorar a relação com o Castela Eu não quero ter que fazer micromanagement nisso Tanto faz Ah, alguém que tá indo por ali, por favor, não vá por ali Não sei se todos estão indo por ali, né É, por favor, não vá por ali Ok Por que que eu recebi notificação desses particularistas fazendo zoeira, né Westfala Quem que é isso aqui? Cologne Que é isso? Hamburguian separatists, whatever Se virem vassalos Que é isso? Liberdesar do Pedro? Não, não quero liberdesar Não agora Deixa eu cuidar disso aqui pra Wales Não quero que Wales tenha um problema aqui Mais uma grana enviada do Fábio Vamos pagar um empréstimo? Se não me engano a gente tem um empréstimo aqui pra pagar Perfeito Eu poderia... Ah Galera, eu realmente acho que eu vou jogar fora a ideia de exploração pra pegar a ideia militar Realmente acho Realmente acho que é um bom movimento fazer isso Vocês dois venham pra cá e pra cá, baby Vamos fazer Carpet Siege E principalmente bloquear a Transoxiana de ganhar territórios aqui Isso também é importante A Transoxiana vai ficar zoando o barraco Mais grana, perfeito Você venha pra cá E eventualmente nós vamos atacar a Aragão Por mais que eu tenha vassalos pra fazer Carpet Siege pra mim Eu... Hey What the fuck are you doing, man? Dá pra me deixar em paz? Obrigado Glass, tecnologia de custo menos 5% Isso sempre é bom Vaga, vou ali pegar um boleto e já volto 20 minutos É isso aí Se quiser que eu mande uns boletos aqui pra você pagar pra mim também Tamo aí, viu? Boleto não falta, fica tranquilo Ok, ok Você vai pra lá Ideias Ok, ok Filho da mãe Ok, aqui eu já bloqueio a Transoxiana Muito bem A ideia aqui talvez seja até conseguir colocar a Rússia depois no HRE também, galera E colocar os Otomanos Enfim, todas as nações que são consideradas grandes, né? Seria muito divertido ter elas todas no HRE Ah, na verdade Na verdade fica aqui Perfeito Tem uma marcha longa, mas é isso Iris Olíques Perfeito Você pode ver Esse cara aqui tá parado, tá? Cara, olha isso Tem 200 caras de soldados aqui juntos Sofrendo zilhões de atrito What the fuck Tengri Zelots Sai pra lá, Tengri Zelots What the fuck Ninguém quer vocês aqui Tengri Zelots Filhos da mãe Ah, vocês poderiam não fazer isso que vocês estão fazendo Ah, a Transoxiana vai vir Cuidado isso aqui, ok Vocês estão andando Perfeito Pode ir Isso aqui tá tudo ocupado Maravilhoso Enquanto a gente passa o tempo, né? Pro tratar de paz acabar Enquanto a gente consegue criar alguma coisa aqui Em Karaman Eu consigo fabricar clãs aqui? Não Mas eu acho que nessa região aqui eu consigo, certo? Só nessa? Sério? Eu só tenho um lugar pra fabricar clãs em Karaman? Não Tenho mais Astara Astara Desse lado aqui, por quê? Ah, porque eu compartilho esse mapa aqui Ok, ok, ok Posso justificar nesses lugares Ou posso justificar aqui em Kildir? Sildir, na verdade Sildir Perfeito Legal, galera Legal, legal, legal Esses caras vêm pra lá Você tá vindo pra cá Você tá vindo pra cá Um desses caras pode vir pra cá Pra fazer essa cirja aqui de uma vez por todas Ok, ok Será que tem mais nações aqui dentro Da rancha que eu possa soltar? Eu acho que não Eu acho que esse território aqui Ele realmente vira somente Ah, tem esse cara Pearl Será que Pearl pode ser... Deixa eu ver a divisão aqui Onde começa... Onde começa... Eu acho que aqui já é Ásia, certo? Aqui é Ásia E aqui é Europa Perfeito Então toda essa parte aqui da Ural Tá Até essa região aqui Eu consigo Colocar ela no HRE Deixa eu ver se tem alguns cores aqui Que são... Praticamente só Rússia, né? Aqui eu tenho Kazan Hello there, Kazan Provavelmente eu vou ter que Te atacar, meu querido Provavelmente eu vou ter que te atacar Deixa eu voltar a escada de Karaman E eu vou começar a justificar em Kazan Porque você precisa fazer parte do verdadeiro império Tá Você não faz parte do verdadeiro império Olha Esses caras aqui Você vem pra cá Na verdade você vem pra cá Pra cá e pra cá Ok Tem essa parte que ainda que eu tenho que fazer Que eu tenho que reclamar também Pra saber Eu vou acabar não conseguindo pegar aquilo ali Deixa eu bloquear aqui A investida A investida da Transoxiana E essa é justamente a parte Ural Isso aqui não é Ural Se não me engano Certo? É E essas duas provisões aqui não são Nem essa e nem essa Hey Nem essa e nem essa Mas essa aqui é De qualquer forma eu vou pegar essas coisas aqui Não tem problema eu pegar Perfeito Vou bloquear a Rush Aqui também Nessa região Aqui e aqui E aqui e aqui Perfeito O que eu tô fazendo aqui é Tirando A capacidade Da Rush De construir navios Tá Isso é importante Eu quero essa região aqui também Rush Pra te isolar E o resto É lucro Isso aqui Isso aqui Isso aqui Qualquer coisa aqui A mais é lucro Perfeito Isso aqui é o suficiente Deixa a Transoxiana Brincar com o restante aí E é isso Tchau Tchau, tchau Rush 193 pontos Diplomáticos What the fuck Deveria ter olhado Esse primeiro né Às vezes atacar Realmente deveria ter olhado Às vezes atacar Tem mais alguns Regimentos Soltos aí Você não pode Te liberar Por quê? Porque tem esse cara aqui perto Daqui a pouco eu posso É só você que tá livre É Ok Além disso Esses 40k já estão aqui Eu vou precisar de mais aqui Vocês já estão do outro lado também Então vem cá buscar Perfeito Além disso Eu vou recrutar 10k de mercenários Pra fazer carpet Também Ok Tec Tec diplomática Ok Eu vou take it Eu quero Eu não preciso lidar com a minha overextension É Eu vou ter que olhar com carinho aqui Porque aqui vai ter nações que eu vou soltar Né Essas coisas que são de De novo Agora não tem problema Mas tem algumas coisas aqui Que não são Que tem algumas nações Que eu poderia soltar Então eu pretendo entregar Essas coisas Para as devidas nações Deixa eu olhar isso aqui Essa província Por exemplo Aqui tem o que? Livônia Russia Estônia 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 é Meu vassalo Não Estônia é você Ok Então essas coisas aqui Eu posso entregar para Estônia Psikov E Dorpat Então vamos lá Estônia Deixa eu fazer isso galera Rapidão Então essas duas coisas Para Estônia Ok galera Eu vou entregar toda essa região aqui Para Novgorod Até aqui Ok galera Olha o tamanho de Novgorod E agora tem alguns lugares aqui Que eu preciso fazer Core Para eu conseguir colocar no HRE E uma vez que eu coloco eles no HRE Eu consigo Transformar Eu consigo liberar esses caras Como vassalha Então Esse cara aqui Eu tenho que fazer Core Vai ter um pouco de unrest Esse aqui é mais iris Valiris Esse cara aqui eu não consigo fazer Core Porque eu não tenho distância suficiente Nem aqui Então esses três aqui Eu preciso fazer Core Daqui a pouco Isso aqui é Rússia Eu posso entregar para quem eu quiser Tipo para quem eu quiser mesmo Poderia inclusive ser para Novgorod Não tem grandes problemas Mas whatever Quer saber Eventualmente eu vou querer colocar a Rússia Eventualmente eu vou querer fazer a Rússia como vassalo Eu deveria estar fazendo Core Em todas essas províncias Que são Rússia Eu deveria estar fazendo Core Em todas as províncias Que são Rússia Acho que nós vamos fazer isso Vou ficar com um pouco de overextended Aqui por um tempo Você é Nogai Nogai Aparentemente não existe O que mais que tem de Nogai Aqui é só você Nogai só tem aquilo ali Sério Pera Isso está certo Ah e aqui tem Aqui tem Sibir Aqui é Sibir Só que essas duas províncias Que se não me engano Já são Ásia Cara Nogai Isso está correto Vamos olhar aqui galera Vamos olhar aqui Em teoria eu já deveria ser Possível soltar Nogai Como vassalo De fato é Só tem uma província Ok Nogai Vai ser nosso então Ah Deixa eu garantir que Ela Será que ela é ortodoxa Ok Você é Nogai Certo Yep Ela é ortodoxa Ok Eu posso liberar esse cara como vassalo E ele vai fazer parte Do Nogai O que mais que eu tenho E do mais eu tenho essas províncias aqui Que eu quero fazer core Em todas Poderia entregar ela para alguns vassalos Mas E Whatever GreatYard está ali preso Ok E infelizmente Eu não consigo fazer core nessas coisas Né Whatever É isso É isso Você Eu quero Deletar Nossa próxima Ideia Vai ser ideias ofensivas Tá Eu preciso de Ideias Militares Legal Perfeito O que que eu posso transformar em core Aqui que eu não sei Nada Ok Vou continuar convertendo coisas Pode ser você Então eu quero National Rest Missionary Strength Maravilhoso E Eu virei Líder de novo Certo Perfeito Eu preciso de mais Eu preciso de mais Missionary Strength Essa é a verdade Ah na verdade Eu não posso fazer core Porque eu não tenho pontos Uau Eu estou completamente sem pontos That's not good Qual que é a sua cultura Hein Danish Eu consigo aceitar Danish Tomara Danish Consigo 84 pontos Whatever Só para eu poder evoluir isso Cara Pronto Não gastar grana Quero pontos administrativos Quero pontos administrativos Até porque a próxima ideia Vai ser ideia religiosa Então eu preciso de pontos administrativos Para isso Eu vou soltar esse cara E eu vou Deletar ele Não quero ficar Segurando ele Não Ideias Militares Perfeito Ok Exército militar de Buriatia Nope What the fuck Are you doing Obrigado Ok Rebeldes cruzaram a borda Não faça isso Não é legal Sua parte Não Eu tenho um ponto sim De fato Eu simplesmente não tenho Core perto Para conseguir fazer Core nessas coisas Mas whatever O único problema É que eu vou precisar De algum exército Ali perto Para cuidar Daqueles caras Provavelmente Deixa eu embarcar Eu sei isso Acho que não dá Para embarcar tudo 65 É não dá Você não embarca não Você embarca Você vem Para Trabzon Estou o restante Ali Cara Eu realmente Vou precisar De um exército Ali Ah Deixa eu fazer Um exército Galera Vai Deixa eu fazer Um exército Aqui perto Soldados 2215 Deixa eu fazer Um exército Aqui perto Porque eu vou Precisar Com certeza Liberdesign Provavelmente Da Great Order Ainda está Alta Menos custos No advisor Isso é Ótimo É isso Bom que Devastation Etc Etc Você vem Você vem Pra cá Agora Você vem pra cá Thank you Hora de declarar guerra em Karaman Você está em guerra com quem? Com Koração? Sério? Boa Você está recebendo ataque De cara Na verdade Então você é aliado de Kora É isso? Não mais Aparentemente Ok Então eu posso declarar guerra em você Por esse conquest Vai vir você os mamelucos Mas você tem uma região Que eu posso É Colocar dentro do HRE A única coisa que eu tenho que fazer É converter Essas províncias Que não vai ser de fácil conversão Tá? Tem o religiozinho em algumas Na verdade em várias né? Acabei de clicar em outra aqui Que também tem Ok Galera é o seguinte Vou encerrar Esse episódio Tá? Vamos com O massacre Dos fantoches voadores Agora pra cima de Karaman E mamelucos Vamos ver como que isso vai ser Meu nome é Oaka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Um aquele abraço Até mais Tchau, tchau